Minha casa é uma casa pequenina Cabe em cinco, mas abriga muito mais Nas janelas tem um jogo de cortinas Que tremula qual bandeira pela paz Duas mesas, um sofá, quatro cadeiras Quase tudo a gente tem que repartir As cadeiras, o sofá, o pão e o vinho As lembranças, a tristeza e o sorrir As cadeiras, o sofá, o pão e o vinho As lembranças, a tristeza e o sorrir Minha casa tem calor, tem harmonia Cabe em cinco, abriga muito mais Paredes tem Jesus e tem Maria Nas lembranças que é melhor viver em paz Quando às vezes vem nascendo uma barreira E um de nós esqueça a hora do perdão Um sorriso inocente e brincadeira Faz a gente remorçar o coração Um sorriso inocente e brincadeira Faz a gente remorçar o coração Minha casa fica perto de outras casas E na rua brincam trinta ou cem crianças Na varanda meus compadres e comadres Tiram prosas repartindo as esperanças Duas mesas, um sofá, quatro cadeiras Quem tem tentando quase sempre tem demais Um empresta o outro aluga a vida inteira E assim a gente vai vivendo em paz Um empresta o outro aluga a vida inteira E assim a gente vai vivendo em paz Meu Senhor do céu que as aves deste ninho Onde sempre ela briga seis ou mais Sou pobre mas sou como um passarinho Venho casa onde a gente vive em paz Não conheço quem também não tendo nada Não consegue e já não sabe mais lutar Passa a vida sobre as pontes e calçadas Ou nem come só pra ter onde morar Passa a vida sobre as pontes e calçadas Passa a vida sobre as pontes e calçadas Ou nem come só pra ter onde morar Legenda Adriana Zanotto